De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar do financiamento das pequenas e médias empresas. Há conversa nesta reunião João Trigo da Rosa, Jorge Santiago e Franklin Alves. João Trigo da Rosa, uma das notícias desta quinta-fara tem a ver com as contas que fizeram sobre os lucros da banca no ano que passou, não querendo aqui desviar do assunto, mas de facto a banca é fundamental para o financiamento das pequenas e médias empresas. Depois que leitura quem vê estes números é que faz da conversa que também estamos aqui a ter? Eu acho que são boas notícias para o país ter uma banca sólida e com lucros. E a maior parte dos bancos já anunciaram os seus resultados, até melhoraram os seus resultados em relação ao ano passado, ou tiveram um que teve um ligeiro decréscimo. Eu julgo que é normal, pela situação que estávamos a falar há pouco, por um lado porque a banca está a ter lucros de ter investido em mercados externos e, por outro lado, começou a ajustar os seus spreads, ou seja, começou a ajustar o preço do dinheiro em relação aos seus clientes. E é normal que o faça, porque eu julgo que esta situação no próximo ano e no seguinte, pelo menos nos próximos dois anos, não vai ser tão fácil. Ou seja, vai começar a haver crédito, morosidade, que agora ainda não se nota tanto, mas que se vai anotar nos próximos dois anos. Aliás, é típico que estas questões, digamos, do crédito em dificuldade atinjam o seu pico dois ou três anos depois do pico da recessão. Portanto, é bom que os bancos tenham lucros e tenham resultados positivos, porque os próximos dois, três anos vão ser muito difíceis para a banca. Que consigam reestruturar ao ponto de ajudar as empresas. E possam exercer a sua função de ajuda e de apoio às empresas. Voltando ao tema em concreto desta comissão executiva, já vimos que pelo acesso ao crédito vai ser difícil, é preciso parcerias, é preciso procurar apoios não só financeiros, mas há pouco falava dos business angels. Que outras formas, por exemplo, um assunto que está muito parado é a questão da Alternex, a bolsa secundária para as PMEs que tinha sido constituída, não é? É verdade. E é pena que estejas parado, porque tem sido feito um esforço enorme pelo Euronext para a divulgação do Alternext. O Alternext, para quem não sabe, no fundo é um mercado de capitais para as pequenas e médias empresas, eu não tenho agora presente o número ou o valor de capitalização necessário, mas estamos a falar na ordem dos poucos milhões de euros, portanto é mesmo para pequenas empresas, mas o que é que sucede? Ou seja, 100 ou 50 milhões, eu tinha ideia, se calhar estou a dizer, é menos, é 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. O que é que sucede? Para estar no Alternext é preciso que as nossas PMEs tenham aquela cultura que estávamos aqui a falar, de ter mecanismos de controle de gestão, mecanismos de reporte, de transparência, e não está na cultura das nossas empresas familiares esse tipo de atuação. Portanto, até agora, tanto quando sei, não houve uma empresa portuguesa, uma PME, que tenha entrado no Alternext. Julgo que ali por alturas de 2008 teve quase para entrar duas ou três empresas, mas com a crise acabaram-se por retrair em termos de avançar para o mercado. Portanto, há aqui um trabalho que eu diria quase, que é da evangelização em termos do mercado de capitais e dessa grande oportunidade de ir buscar dinheiro, para o qual as nossas PMEs claramente ainda não estão viradas, apesar do trabalho meritório que a Euronext tem feito, porque a Euronext faz uma série de seminários e divulga a informação e traz que há consultores internacionais e há exemplos noutros mercados onde isto está a funcionar. Em Portugal, lamentavelmente, esta ainda não é a via. Julgo que haverá uma geração de empresas que está agora a começar a nascer, algumas delas via destes apoios que vêm dos Business Angels e de alguns fundos de capital de risco, com uma nova geração de empresários, pessoas que saíram da universidade, que querem ser empreendedores, têm uma cultura mais aberta, mais internacional, têm informação de gestão e que, à medida que estas empresas forem crescendo e forem tomando, digamos, uma capacidade maior e se forem desenvolvendo, aí sim vão entrar no Alternext, mas é todo um processo e um pipeline que se está ainda a construir, não é? É, eu acho que há aí muito um problema de dimensão, não é? Porque convém não esquecer que mesmo no Psi, não, no Psi 20, apesar de tudo, tem empresas relativamente líquidas, mas, e algumas, enfim, já há muito confrante. O Psi Geral. Agora, o Psi Geral tem muitas empresas que têm um nível de free float e de liquidez na transação diária de títulos muito baixo, esse foi, aliás, sempre um grande problema que a Bolsa Portuguesa esteve, já no início da Bolsa, no período áureo dos anos 80 e 90, não é? Tentou-se também o chamado, se eu for, segundo mercado, que era um pouco o predecessor do Alternext e houve empresas que, e até o mercado sem cortações, portanto, houve empresas que, de facto, acabaram por se candidatar e se listar nesses mercados e, na prática, esses mercados nunca tiveram muita relevância porque há, de facto, um problema de dimensão. A questão é que o próprio custo de listar as empresas e o próprio custo de investir em empresas, que investe numa empresa, também exige que, se quiser sair do seu investimento, tenha mercado secundário para poder sair em qualquer momento. E há, de facto, esse problema. Portanto, eu penso que tudo reflete a mesma realidade, que é, nós temos um microcosmos que, inevitavelmente, tenderá, por força das coisas, à consolidação. E é por via da consolidação que depois surgirão, efetivamente, novos projetos que poderão, de facto, ser listados. É provável que experiências, como já foi falado, na área dos fundos de private equity e de consolidação, em algumas áreas, por exemplo, na área da segurança, tem havido também coisas feitas nessa matéria e noutras que acabem por culminar, efetivamente, no momento em que esses fundos têm que sair do investimento e, portanto, garantir o retorno aos investidores por vias de colocação em bolsa, se o mercado assim o permitir. Mas esse processo de consolidação prévia, eu acho que é indispensável. Então, o que é que falta? Continuamos a bater no mesmo ponto, que é preciso... É preciso dinheiro, mas é preciso esperar também algum tempo, não é? Por um lado, mas Portugal temos outra situação que eu vou chamar de praga, porque para mim é uma praga, que é os cranes, os fundos. Nada se faz se não houver um subsídio. Temos uma subsídio à dependência terrível. Eu já participei em várias situações em que se vai analisar mercados para determinados setores, faz-se umas coisas bonitas, tudo financiado pelo AICEP, ou pela altura IPMEI, por uns fundos, coisas do género, e depois, às a altura, sim, senhor, meus amigos, o mercado existe, vocês estão colocados, sigam. Ah, e agora, quem é que paga? São vocês que pagam, vocês é que é o bom mercado. Então eu depois tenho que dar informação ao outro, e o outro tem que saber o que é que eu fatturo e o que é que eu vou fazer. Como é que é isto? Portanto, o que se passa aqui, quanto a mim, é necessário, por um lado, estruturar, sistematizar, fundamentalmente, o setor de investimento. Nós temos uma banca que é, fundamentalmente, uma banca comercial. Nós temos muito pouca banca de investimento, e ainda por cima, como uma boa parte dos problemas passados nos Estados Unidos, com o subprime e coisas do género, foi na banca de investimentos, hoje em dia, ai, a banca de investimentos são aqueles malandros que andam a querer e explorar as pessoas. E que também era uma boa oportunidade para a banca de investimento, porque a nossa banca não tem dimensão para chegar a grandes projetos internacionais, não é? Repare que a nossa banca, toda junta, toda junta, todo o setor bancário, não está dentro dos 20 maiores bancos mundiais. Portanto, a nossa banca até tem a ver com o tipo de empresa que nós podíamos procurar e ajudar a financiar. Nós somos muito pequenos. Portanto, é importante que haja, sobretudo, uma... sem exagerar, sem cairmos no sistema de termos uma ou duas empresas em Portugal, quando podemos cair em oligopólitos e coisas do género, mas é necessário alguma consolidação dos vários setores. Nós temos setores, vários setores, que estão demasiadamente pulverizados. E, portanto, ao estarem pulverizados, essas empresas não têm capacidade nem de concorrer entre si, nem de concorrer externamente. E, portanto, há uma necessidade de pulverizar. E há sobretudo uma necessidade de sistematizar. Não há, para mim, o importante não é que haja intervenções estatais, é que haja, sim, uma sistematização da forma como os operadores têm que funcionar. E, a partir do momento em que haja essa sistematização e essa auditoria, esse acompanhamento depois no terreno, as coisas desenvolvem-se. Os capitais existem. É, continuo a dizer, a forma de ir, por exemplo, a um mercado, no ano passado, em fins do ano passado, chegar a Londres e falar de empresas portuguesas era sinónimo de ser posto na rua. Claro que não éramos postos na rua, mas a dizer assim, meus amigos, esquece, Portugal, para, não quer saber, esquece, não quer saber. Neste momento já não. Porque é que era... Portugal estava um bocado no auge da situação e, portanto, considerava-se que o risco era extremamente elevado e, portanto, uma questão de princípio, para que é que empresas que têm os seus capitais, que têm muitas oportunidades, para que é que me vou estar a aborrecer com situações onde considero que o risco é complicado? Não vou. Neste momento não é verdade. Neste momento chega-se a Londres e consegue-se apresentar a situação. Agora, é que precisa lá ir. E isto, fala de Londres, fala de Espanha, grande parte dos grandes bancos internacionais, quer de investimentos, quer de private equity, quer de todas essas situações, estão em Madrid, eles não estão aqui em Portugal, mas estão em Madrid, vamos a Madrid com toda a facilidade e, no cima, é fácil de nos entendermos. Para Londres ainda podíamos ter que falar inglês, que nem é verdade, porque se vamos a Londres, em muitos dos bancos de investimentos, temos portugueses, há uma boa comunidade de portugueses que estão na banca de investimento em Londres, com quem podemos falar português, estive terça-feira a falar português com um dos principais responsáveis de uma empresa de investimentos, que é portuguesa, com quem se fala português, tem que lhe apresentar depois tudo em inglês, porque depois é que tem que ir aos comitês, isso tudo, mas a conversa de funcionamento é em português, nem sequer essa barreira linguística temos. Temos é que, sobretudo, perder aquela noção de que o estrangeiro, Espanha é estrangeiro, Espanha para nós é mercado nacional, ponto. Espanha, fora do nosso mercado nacional, é fora de Schengen, se quisermos, ou fora de... E voltando à questão dos fundos, na sua opinião, deveria ser reestruturada à forma como se atribuem os fundos? Mesmo Bruxelas deveria repensar todo o modelo? Bruxelas, na realidade, não se mete nisso, isso tem a ver com a forma como cada país se organiza. Em Portugal, se tem-se privilegiado fundamentalmente a tal situação do subsídio, que hoje em dia é fundamentalmente reembolsável, mas que depois se transforma em fundo perdido. E, portanto, a esmagadora mídia sempre está na procura do fundo perdido.